Então nós buscamos fazer o melhor, é difícil? É, estamos vencendo paradigmas. Seis meses sem uma acusação de corrupção no governo. Para os críticos não basta, é obrigação, é obrigação sim. E nós temos que buscar atingir esses objetivos, coisa simples, mas que interessa a todos. Até um simples projeto, para passar de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista, até atender o deputado João Campos, Manoel e apenas a maioria da população brasileira, para não termos o horário de verão. Eu vi há um mês aproximadamente, vi na internet, e passei um vídeo, uma pessoa vendendo queijo e linguiça, e chorando porque foi apreendida pela fiscalização, não sei se municipal ou estadual, passei para os meus ministros, eu senti lacrimejar os olhos da Tereza Cristina, o problema aí é para cima dela. Por sorte, nós aqui contamos com o deputado Ivaí. E depois, obviamente, o Davi e o Colombo, eu costumo brincar, brincar, por favor. Aprojetar um projeto e fazer um filho é muito fácil, e lhe dá, na maioria das vezes, prazer até. Agora, fazer o projeto se transformar em lei, ou cuidar desse filho até que ele esteja livre, para ter o voo próprio, não é fácil. Então, obrigado, Ivaí, obrigado, Davi. Obrigado, Onyx, pelo decreto. Então, nós temos, todos nós, um grande desafio pela frente. É entregar, em 23 ou 27, um Brasil melhor para quem não suceder. Mas isso requer sacrifício de todos nós, sem exceção. Nós podemos mudar o futuro do Brasil. Nós podemos sair da teoria para a prática. Não existe satisfação maior do que conversar com muita dignidade com o homem mais poderoso do mundo, Donald Trump. Tenho certeza que, para o subterente Hélio, do Exército Brasileiro, meu irmão, que eu conheço há não sei quantas décadas, também tirar uma fotografia com ele. Até fiz uma brincadeira na época. Estava lá, reunião de autoridades ali, e, obviamente, o Trump reagiu à oposição, os democratas, o Barack Obama, eu falei para o Trump, eu também tenho o meu Barack Obama, e apontei para o Hélio. O cumprimento, não vou dizer aos senhores aqui. E os senhores sabem, quem é pai, quem é mãe, vocês querem um filho melhor do que vocês. Eu quero meus filhos melhores do que eu. O meu filho Eduardo, para encerrar, ia sair do Brasil. Daí eu estimulei, né, quem, qual pai quer que um filho saia, né, não quer. Presta um concurso, passou para a Polícia Federal. Já falava inglês e espanhol. Enquanto aguardava o recrutamento, ele fez intercâmbio. Ficou seis meses nos Estados Unidos. Obviamente que ele queria, né, que eu pagasse a sua estadia para ele poder aperfeiçoar a sua inglesa. Eu falei, não. Primeiro que, para mim, pesa. E ele, então, foi para fritar um hambúrguer e entregar pizza nos Estados Unidos. Então, uma pessoa bastante comunicativa, entre outras coisas, se aproximou, né, depois, no futuro, da família do presidente norte-americano. Tanto é que, na Casa Branca, quando estive com ele, numa reunião reservada, eu, ele e intérprete, mais ninguém, nem o ministro das relações exteriores dele, nem o nosso, pôde entrar. Ele fez questão de convidar o Eduardo para entrar e assistir à reunião. A imprensa falou que o Eduardo deixou para trás, ali, para o lado do Ernesto. Não é verdade isso aí. Muito pelo contrário. A amizade que ele tem, a sua família, pelo meu filho, não tem preço. O trabalho de quem é embaixador, um dos mais importantes, é ser cartão de visita. E eu falei com a imprensa esses dias, imagine se o Macri tivesse um filho embaixador aqui. Uma ligação para mim. Eu atenderia agora ou pediria ao ajudante de ordem para marcar uma data futura? Atenderia agora. Essa possível indicação passa o Davi a Colombre por vocês. Ele não tem autoridade para... Ele vai para lá. Passa por uma comissão de relações exteriores, depois pelo próprio Senado. Agora, meus senhores, vamos supor um caso hipotético. Davi, eu não acredito nisso. Até porque a sabatina vai ser feita com rigor, tenho certeza disso, e ele vai ser aprovado. Mas eu poderia chamar o Ernesto Aronja agora, Ernesto? Vem cá. Muito obrigado. Vou te indicar para ser embaixador nos Estados Unidos e o meu filho Eduardo vai ser ministro das relações exteriores. Poderia até dizer, não tem competência para ser embaixador, vai comandar agora quase 200 embaixadores pelo mundo. É a mesma coisa, General Fernando, também não está aqui. Então, é o Botelho que está representando aqui. Prezado Brigadeiro Botelho. Se eu pegasse um filho teu de 21 anos de idade e falasse, você vai ser mesmo ministro da defesa. Algum problema? Não, né? Seria ministro da defesa. A exigência é ter 21 anos de idade, mas nada além disso. sem conhecê-lo, seria muitíssimo melhor que muitos que foram da defesa com 60 anos de idade. Agora, se teu filho ministro da defesa que estaria comandando aqui o Ilks, o Pujol e o Bermudes, não estaria subordinado a ele. Se ele quiser comprar um 22 para andar armado, não pode porque o Estado de Desenvolvimento diz que ele tem que ser 25 anos de idade. Então, são as, aquelas questões da nossa legislação menores que não nos deixam realmente livres para lutarmos por aquilo que interessa ao nosso Brasil. Nós devemos nos abstrair da situação que nos encontramos de muita coisa para poder realmente botar o Brasil no local de destaque e que ele merece. Assim sendo, meus senhores, acho que eu falei um pouco demais, falo do coração, quantas vezes sou advertido para ler, eu não gosto de ler discurso, deixar bem claro, ler livro é outra história. mas a gente consegue transmitir aquilo que a gente sente para todos vocês. E quando eu estou, me permita aqui, vale a pena, eu acho, um ensinamento, estou com representações de outros países, eu sempre vejo numa segunda linha três, quatro pessoas, não são as mais importantes da comitiva, obviamente. E o que que o ensinamento me fez tirar de conclusão desses três, quatro na segunda linha? Infantaria Reserva, não é? Eles ficam olhando para a tua cara, Barcelos, Brigadeiro Bermúdez, ficam olhando para a tua fisionomia. São pessoas que depois transmitem àquelas autoridades que estão na frente se o senhor estava falando a verdade ou não. Se o senhor merece a confiança deles ou não. O senhor quer enganá-los ou não. Assim funcionam as grandes potências. Como é que pode Israel, que não tem nada a ser uma grande nação, e nós que temos tudo, sermos isso que nós somos no momento? A confiança, o respeito, a palavra para quem é cristão, o temor a Deus, poderá ou melhor, fará a diferença para o futuro dos nossos filhos e netos. Assim sendo, eu agradeço a todos vocês, meus irmãos parlamentares, ministros, secretários, DAS, cidadão de bem que está aqui, eu agradeço a todos vocês a confiança no governo brasileiro. Juntos, nós colocaremos o Brasil no local de estar que ele merece e nos orgulharemos ao nos referir às gerações que nos antecederam que eu fiz a minha parte, você agora fará a sua. Muito obrigado a todos vocês.